Olá, notícia e informação da região. Os destaques do site e da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. O NH News está começando. E 181 mil clientes da S-Sul na região ficaram sem luz por duas vezes nesta quarta-feira. O problema, segundo a concessionária, foi causada por uma falha no sistema de proteção da subestação Charlau, que pertence à Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE. Esta unidade é responsável por alimentar outras seis subestações que são da S-Sul e que estão distribuídas nos vales dos Sinos e no CAI. Em nota, a CE afirmou que os técnicos conseguiram encontrar e isolar o defeito que causou esta interrupção do serviço, assegurando que a partir de agora ele não vai mais se repetir. E na noite de terça-feira foi realizada uma ação conjunta entre a Guarda Municipal de Novo Hamburgo e a Metroplan. Vans e ônibus do transporte escolar foram o alvo da fiscalização. A ação abordou 141 veículos no acesso à Universidade Fevalho. 23 agentes da Guarda Municipal e 27 fiscais da Metroplan participaram da Operação Transporte Seguro, que verificou a situação de 141 veículos no acesso ao Campus 2 da Universidade Fevalho. A Metroplan, órgão estadual de fiscalização do transporte coletivo, conferiu a documentação referente à licença para transporte e seguro de passageiros. Já a Guarda Municipal inspecionou os documentos de porte obrigatório do veículo, além da carteira de habilitação e certificado do curso de transporte de passageiros obrigatório. Na operação, sete veículos foram recolhidos pela Metroplan e cinco pela Guarda Municipal por irregularidades. Além disso, outros sete foram autuados pela Guarda. A fiscalização seguiu até as 21 horas desta terça-feira. A proposta de redução da maioridade penal teve confusão e conflito na Câmara dos Deputados. A primeira votação foi decidida praticamente no início desta quarta-feira. No entanto, o tema voltou à casa através de um outro texto que também trata do assunto. Acompanhe os detalhes desse assunto no comentário do João Ávila. Olá, Adriana. A votação no início desta madrugada e do projeto que poderia reduzir a maioridade penal dos 18 para os 16 anos foi dentro do que se esperava. Uma votação muito apertada, uma decisão muito difícil e foram aí apenas cinco votos. Ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, 10h15, eu conversei com o deputado federal Renato Mollin, ele que estava no plenário, e ele me disse justamente isso. João, a votação começa por volta da meia-noite, que foi o que aconteceu, e vai ser ali, vai ser muito difícil passar. E se passar, vai ser por poucos votos. Bom, não passou, e agora esse projeto acaba sepultado. Existe ainda a votação do projeto original em vistas, o que deve acontecer aí nas próximas semanas, só que esse projeto original é bem mais severo, porque ele considera a redução da maioridade penal qualquer tipo de crime. O projeto votado ontem, que era um substitutivo ao projeto original, eram alguns crimes, aqueles considerados os mais graves, os hediondos. Bom, pelo visto, agora a gente vai ter que esperar e não se sabe se vai aprovar ou não. Mas o que é preciso a sociedade brasileira começar a encontrar, e aí através dos meios políticos, dos partidos, dos deputados, dos senadores e dos governos, é alguma solução para reduzir a criminalidade. Se a criminalidade não se reduz com a redução da maioridade penal, e eu também acredito nisso, eu não sei se teria eficaz esse projeto, né? Alguma coisa precisa ser feita com urgência, porque a sociedade não aguenta mais isso, né? A sociedade precisa, ela quer dar um basto na violência, não consegue mais estar em casa com segurança, não consegue mais sair com segurança, e é isso que se precisa, Adriana. É preciso, sim, que os governos, sejam eles municipais, estaduais ou governo federal, junto com as suas forças políticas, que são os vereadores, deputados e senadores, fazer alguma coisa com urgência pelo bem da sociedade brasileira, Adriana. E nada de chuva nesta quarta-feira. Apesar disso, as nuvens tomaram conta da região. Vamos saber como vai ser o tempo amanhã? A Karine Sgarbi tem os detalhes de como fica esse tempo na sua região nesta quinta-feira. Olá, o Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira com pancadas de chuva e trovoadas na região oeste. Nas demais áreas do estado, o dia fica parcialmente nublado, sendo que no leste e nordeste há também uma pequena possibilidade de chuva durante a tarde. As temperaturas seguem em declínio, com a mínima de 6 graus e máxima que não deve ultrapassar 23 graus. No Vale dos Sinos, o dia será marcado por muita nebulosidade e há uma pequena chance de que ocorram pancadas de chuva pela manhã e à tarde. A mínima será de 8 graus e a máxima de 22 graus. No Vale do Paranhana, as nuvens encobrem o sol e também a possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima deve marcar 22 graus. No Vale do Caí, a quinta-feira será marcada por muita nebulosidade e uma pequena chance de que ocorram chuvas ocasionais. A temperatura varia entre 9 e 21 graus. Na região das Hortências, o dia fica nublado e há possibilidade de chuva pela tarde e também pela manhã. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima deve marcar 18 graus. No Litoral Norte, também há possibilidade de pancadas de chuva ao longo da quinta-feira. A mínima deve marcar 12 graus e a máxima registra 19 graus. E o Vale do Gravataí terá um dia nublado, sendo que podem ocorrer pancadas isoladas tanto pela manhã quanto à tarde. A temperatura varia entre 9 e 20 graus. Há quase 160 anos, Dom Pedro II instituiu por decreto a primeira corporação de combate ao incêndio. A data é o dia 2 de julho. Desde então, ficou marcado este dia como o dia do bombeiro. Na quinta-feira é comemorado o dia do bombeiro, atividade que surgiu com a finalidade única de combater incêndios como forma de substituir o método antigo e muito usado até então. Antes da criação da primeira corporação, em 1856, as pessoas combatiam o fogo contando com a ajuda de vizinhos e amigos, inclusive crianças e idosos. Era preciso ainda ter a sorte de encontrar água em abundância nas proximidades. Os baldes e latas iam passando de mão em mão por uma corrente humana até chegarem ao local do incêndio. Os tempos são outros e Novo Hamburgo, por exemplo, conta com 12 veículos entre caminhões, carros e caminhonetes. O Corpo de Bombeiros Novo Hamburgo possui um efetivo de 30 bombeiros. Com esse efetivo, a gente consegue manter um serviço tranquilamente, um serviço adequado, sem... A gente consegue manter diariamente o nosso atendimento de ocorrências sem problema nenhum. Atividades de prevenção de incêndio, sem problemas. E quanto ao trote, quer que você me fale também, o trote ainda é um problema dos bombeiros ou não? O trote ocorre, né? Sendo que na sua maioria são brincadeiras de criança, mas a gente ainda sofre com essas questões de trote. Existem... Imaginem um bombeiro atendendo um trote aqui em Novo Hamburgo, no bairro Canutos, né? E se der uma ocorrência verídica, verdadeira, que há necessidade do bombeiro atender no bairro Primavera, e num horário de pico, que o trânsito, que o nosso fluxo de trânsito é totalmente... O trânsito é totalmente trancado nas ruas. Então, imagina o tempo que o bombeiro vai levar de Canutos até o bairro Primavera para atender essa ocorrência. Então, a gente já orienta a população que não façam esse tipo de trote, que não coloquem o bombeiro, né? Provavelmente pode ser na casa de algum, de alguém que a pessoa conheça, conhecida. Então, a gente pede que não façam esse tipo de trote. Esse tipo de... Na realidade, hoje em dia, ele é um delito, né? Que pode ser configurado como... Pelas nossas legislações penais. Realmente um trabalho de coragem, né? Parabéns aos bombeiros. O assunto agora é festa. Em Nova Hearts, no Vale dos Sinos, a cultura da colônia vai ser celebrada com tudo o que tem direito. E tem muita diversão para a criançada. A 14ª Colônia Hearts Fest Começou com atrações para criançadas na manhã de quarta-feira, em Nova Hearts. Alunos da rede pública de ensino aproveitaram para divertir-se nos brinquedos infláveis, conhecer de perto uma horta, brincar de roda com a rainha e as princesas e lanchar com os amigos. O prefeito Arlen Tasso estima que duas mil crianças prestigiaram a Colônia Infantil. Segundo ele, é importante que esse público compareça à festa. A Colônia Hearts Fest já está na sua 14ª edição. E aí, ela foi evoluindo ao longo desses anos e foi pensado em fazer, em ter esse dia dedicado à Colônia Infantil, que é justamente para que as crianças já vivam esse clima da Colônia, provoquem seus pais a participarem dos outros momentos da festa e também quando elas chegarem na fase da juventude, elas tenham mais interesse em participar do desfile, participar da escolha da corte, que representa depois o município nas atividades aqui dentro do município e também na região, divulgando a nossa festa. O que terão de atrações, de espaços para os visitantes da feira? Os espaços, eles são diversos. Por exemplo, a Praça de Alimentação, ela é composta por produtores rurais e também por entidades do município que ou fazem algum tipo de lanche para ser vendido durante a festa ou locam o seu espaço, ganhando um certo recurso para a sua entidade através da locação do espaço de alguém que tenha alguma especialidade, mini pizza ou outros lanches. E também temos o outro espaço que é o espaço do desenvolvimento econômico, ou seja, a feira onde expositores colocam ali seus produtos à venda. Esses são os mais variados, calçados, roupas, motos, brinquedos, têm várias opções para os participantes da festa olharem se tiverem interesse e o preço for adequado adquirirem esses produtos. E tem espaço também para as apresentações, para os shows, né? Tem, tem várias apresentações artísticas, por exemplo, o CTG, o Grupo Alemão, que é um grupo que desde o início, desde a primeira edição, está presente na festa, ajudando a organizar. A Associação Cultural, que é uma entidade que foi criada alguns anos atrás, que é uma entidade que é muito parceira, ajuda muito na organização da festa, além do próprio governo e outros voluntários da comunidade. E tem, então, várias apresentações artistas, que é culturais, e durante o dia, atrações mais voltadas para a família e para a terceira idade, né? E as noites, né? São mais shows e bandas, bailes, que atendem mais a juventude e também o público adulto. Mas o dia, ele é mais voltado ao público adulto e à terceira idade. Qual a expectativa de público? Nós, através de parcerias e divulgações, a gente sempre pretende superar o público do ano anterior. Todos os anos tem sido bom de público, né? Claro que tem alguns momentos que o frio, a chuva, atrapalha um pouco. em função de ser em homenagem ao colono. A nossa festa precisa ser em julho. É um período que é bem difícil em função do clima, né? E a função do frio ou da chuva. Mas a gente sempre tem uma expectativa grande porque as pessoas sabem que uma vez chegando no espaço da festa, os locais são todos cobertos, protegidos, né? Então é questão de chegar na festa. Chegando aqui, com certeza o pessoal tenha espaços bem qualificados para se abrigar no frio e da chuva nesse caso que estiver acontecendo. A programação é diversificada com shows como Marlon e Maicon, Mascavo, Maria do Relento e João Luiz Correia, apresentações teatrais e culturais, roteiro cultural Rota d'Água, brinquedos infláveis e espaço de história. Tudo estará disponível até o domingo no pavilhão de eventos da Prefeitura. Uma parceria em Ivoti tem beneficiado os produtores rurais do município. Por meio de um programa realizado pela Prefeitura, agricultores recebem auxílio para o plantio como adubo e também combustível para o maquinário. Os produtores rurais de Ivoti estão sendo beneficiados com a entrega de adubos que auxiliam no crescimento das plantações. Nesta quarta-feira foi a vez da localidade de Picada Feijão receber o fertilizante que é entregue através da Secretaria de Desenvolvimento. A família Feit utiliza o produto em sua produção de alface e ele será usado também no cultivo do milho que inicia em setembro. A propriedade da família existe há mais de 40 anos em Picada Feijão. Sidney Feit conta como o adubo ajuda no crescimento das plantações da família. A importância do adubo é tu bota o adubo na verdura, no milho para estimular o crescimento, né? Para crescer mais rápido, né? E de que forma esse programa da Prefeitura que disponibiliza este saco de adubo ajuda vocês aqui na propriedade? Ajuda bastante, né? Que isso é um estimulo para a gente botar notas no talão, né? E daí a Prefeitura em compensação dá adubo, diesel e horas de eretro, né? Isso é interessante, né? Quantos vocês vão utilizar aqui? Na propriedade nós vamos usar 15 sacos, né? De adubo que a gente ganhou da Prefeitura, né? Mas isso não vai dar de chega, né? A gente vai ter que comprar mais um pouco, né? Ela deixou a terra do tio Sam para experimentar uma cultura bem diferente aqui no Vale dos Sinos. Em mais uma reportagem da série Do Mundo para os Vales conheça esta americana que agora mora em Campo Bom. Minha nome é Megan Klopfenstein e eu moro em Campo Bom. Então, conseguiu identificar de onde é a nossa entrevistada através do sotaque? do Brasil antes de vir Como foi... como é que tu pensava o Brasil antes de vir e como é que tu pensava como é que tu guia essa região do sul antes de vir aqui? Bom, antes de vir aqui foi... ok, todo o Brasil era como o Brasil e eu fui para o Brasil muitas vezes então eu conheço a cultura eu conheço o que as pessoas são assim então eu pensei antes de vir aqui eu pensei que era o mesmo então eu venho aqui e é totalmente diferente é uma cultura diferente é uma pessoa diferente é um estilo de viver e de uma boa forma eu gostava eu gostava muito e eu estava surpreendida e foi uma boa coisa que era muito diferente e eu me enxergia com isso porque era diferente e que tipo de coisas você gostava da comida ou o que mais as pessoas o que você diria sobre isso? Um... o que eu gosto mais sobre o Brasil é definitivamente as pessoas eu amo 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 eles são mais abertos e eu amo o simahão eu amo você tem? eu tenho três coelhas sim eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu até sei como fazer dois tipos diferentes se você pudesse dar um doutor para as pessoas no região ou do todo o que você diria investe em suas pessoas investe em sua educação educação é o que vai te ajudar no futuro investe em seus filhos investe em suas famílias porque nos Estados Unidos quase perdemos um pouco na nossa cultura nós somos tecnologia é tão materialista que às vezes esquecemos sobre as pessoas e então eu diria para o Brasil investe em suas pessoas bem assim nós encerramos o NH News de hoje outras notícias no site e também na edição impressa do Jornal NH acompanhe a gente também através das nossas redes sociais participe envie sua sugestão ou comentário esperamos por você amanhã tchau 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 Tchau